Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Tino Novolex para mais um Labirinto na Copa. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre países que nunca conseguiram chegar a disputar a fase final da Copa do Mundo. Porque assim, existem hoje 209 nações inscritas na FIFA. Acontece que apenas 79 delas conseguiram chegar na fase final, que é aquele mundial que a gente conhece, que hoje tem 32 equipes. E assim, até por conta disso o número de participantes nas finais tem crescido. No começo, no primeiro mundial, foram apenas 13 países, mas o número era para ser 16, e aí se manteve 16 por um tempo, depois passou a ser 24 países e hoje a gente está com 32. Uma tentativa de realmente aumentar a representatividade de todos os continentes disputando torneio, ter maior quantidade de países participando. Certo? Espero que você tenha gostado dessa informação, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!